Seis horas da manhã, a Avenida João Pinheiro, olhando assim, tranquila. Mas olha isso aqui pra você ver. Motorista do ônibus, enganou de rua, confundiu João Pinheiro com Afonso Pena, entrou na contramão e no cruzamento aqui na esquina com a Santos Dumont, acabou batendo na guia da calçada. Olha só que situação. Os passageiros, que estavam, a maioria saindo do trabalho, iam pro sentido terminal central e de lá voltaram pra casa. Levaram o maior susto. O que ela aprontou? Ele entrou na contramão? Virou o contrário na contramão, subindo. Aí, não sei o que deu nele, puxou pra contramão e tentou voltar pra trás pra corrigir o erro. Em vez de ter subido ali pela Floriana, Afonso Pena, ele subiu aqui na contramão. Agora o ônibus tá quebrado e vocês tão aguardando pra ver como é que fica a situação, né? Isso. Você trabalha agora também? Também. Foi agora um pouco. O coletivo, alguém se machucou, ficou ferido? Não. Ninguém. Agora o motorista tá tentando tirar um ônibus, que tá preso aqui na guia. Vamos ver o que vai dar isso aqui, viu? Situação no mínimo inusitada, né? Subiu na contramão na João Pinheiro, ficou preso. O ônibus ficou com a lateral bastante danificada. O ônibus ficou com a lateral bastante danificada. O ônibus ficou com a lateral bastante danificada.